Música Conto colorido em pleno céu Eu sou todos e tudo sou eu Sonho vivo de fogo e papel Conto colorido em pleno céu Ai que essa criatura mensageira Leva recados, dá uma roceira Em moará das fogueiras de São João A chama, sentimento, carrega o momento Vai plantar no céu, no jardim de lar Semente estrelar Fui foguete menina, flor e toncela Polícia e cana, lendo os olhos As linhas da palma da mão Quem manda a dor que mata nessa luz Querida, chuveiro de preta Peregrina, colorido a vida Lá vou, é o balão É o balão Ai que essa criatura mensageira Leva recados, dá uma roceira Em moará das fogueiras de São João A chama, sentimento, carrega o momento E vai plantar no céu, no jardim de lar Semente estrelar Fui foguete menina, flor e doncela Polícia e cana, lendo os olhos As linhas da palma da mão Quem manda a dor que mata nessa luz Querida, chuveiro de prata Peregrina, colorido a vida E vai plantar no céu, no jardim de lar Obrigado.